Explosão, decisão, transmissão de pensamento Ela pensando em mim, eu pensando nela no mesmo momento Imaginei ela trancada, no meu quarto pelada A fumaça subindo, a brisa batendo e ela chapada Faz live de sentada, quarentena embrasada Vem jogando essa bunda, ela mexe Vem sarrando a raba no chefe No talento ela senta perfeite Tá tocando a aldaí, então desce E vem jogando essa bunda, ela mexe Vem sarrando a raba no chefe No talento ela senta perfeite Tá tocando a aldaí, então desce Então desce, desce Então desce Então desce Então desce Imaginei ela trancada, no meu quarto pelada A fumaça subindo, a brisa batendo e ela chapada Faz live de sentada, faz live de sentada Faz live de sentada, quarentena embrasada Vem jogando essa bunda, ela mexe Vem sarrando a raba no chefe No talento ela senta perfeite Tá tocando a aldaí, então desce E vem jogando essa bunda, ela mexe Vem sarrando a raba no chefe No talento ela senta perfeite Tá tocando a aldaí, então desce Então desce Então desce Então desce Então desce Então desce Então desce